Eu tenho o caso do senhor Benjamin Teitelbaum, o hominho é maravilhoso, gente, porra, né, ele um dia foi lá num jantar na casa do Bannon, e ele, pelo que eu vi ali, ele era alguém muito íntimo da casa, já era conhecido ali por todo mundo e tal, e eu cheguei lá pela primeira vez, saí da Virgínia, fui convidado, fiquei muito contente, porque o Bannon um dia veio me visitar aqui, é um homem simpaticíssimo, né, como em geral, é simpatia virginiana, é inconfundível, é um homem simpático que me convidou pra jantar na casa dele, e eu fui, então essa foi a segunda vez que eu vi o Bannon na minha vida, eu chego lá, tá o seu title bom, né, já me metido no meio da conversa com os outros lá, tá na cara que ele é alguém do ambiente, eu sou o recém-chegado, eu sou o estranho, né, o convidado apenas, né, e ele me viu lá e chegou à conclusão, sei lá porquê, de que eu era um membro do círculo do Bannon, gente, eu vou confessar pra vocês, eu não sei que porra é esse círculo do Bannon, eu não tenho, ouvi falar que existe, eu não tenho a menor ideia de qual é o pensamento político do Stephen Bannon, não sei mesmo, eu ganhei um livro a respeito dele, eu não li o livro até hoje, e o que que eles estão fazendo, ou deixando de fazer, falaram, não tenho a menor ideia, não fui convidado pra entrar em círculo não, e não entrei em círculo não, mas chego lá, eu vejo um cara que é aparentemente o íntimo do lugar, o mais certo é o quê? Que eu presumo que ele é membro do círculo e eu sou recém-chegado, mas ele chegou à conclusão de que o membro do círculo era eu, daí foi estudar a minha vida, um negócio maravilhoso, porque ele não lê uma linha de português, ou seja, ele não tem acesso aos documentos, só tem acesso àquela parte que foi traduzida, que é assim, ínfimo, né, mas daí ele descobriu que eu, no começo da década de 80, foi membro da Tariqa do Shun, Tariqa é uma organização esotérica islâmica, Tariqa do Fritjof Shun, e ele vendo ali que o Fritjof Shun era um inimigo da modernidade, como aliás os teóricos do movimento tradicionalista de fato são, ele sendo um inimigo da modernidade, então ele deve ser um dos inspiradores da atual direita, mas, mas bom, daí ele concluiu, o elo entre o tradicionalismo shuniano e a atual direita se é mó, um negócio, olha, é foda, né, eu aprendi o seguinte, que toda percepção, conhecimento, começa com uma síntese inicial confusa, depois passa pela análise e termina com a síntese final distinta, esse cara pega a síntese inicial confusa e já, pá, acha que aquilo é ciência social, então acontece o seguinte, o tradicionalismo shuniano e guenoniano é um reforço dado à política conservadora em algum lugar do mundo, você vê, se você pega pensadores conservadores eminentes, como por exemplo C.S. Lewis, ele sempre achou Shun e Guenon dois trapaceiros, apenas, muitos consideram isso, o Scruton considerava isso, tá certo, e eu só descobri que eram trapaceiros, há duras penas, eu achei que podiam ser gente honesta, fui lá, ouvi o que eles tinham a dizer, aliás, por outros motivos, eu fui lá por outros motivos, porque já tinha sido feito de trouxa por um trapaceiro, e eles me prometeram ajuda com outro cara, eu achei que talvez pudesse ajudar mesmo, e vi que eles eram trapaceiros também, só que nível mais alto, né, então, o Shun, tudo que ele fez, tem algo a ver com restauração do tradicionalismo, no sentido político, ideológico cristão, por exemplo, tem algo a ver com o partido republicano americano, tem algo a ver com a direita francesa, não, gente, o Shun foi muito claro quanto aos seus objetivos, ele quando voltou da Argélia, ele foi para a Argélia, escreveu na Tarika, ficou lá estudando, e quando morreu o sheik, que era um dos sheiks mais famosos do mundo islâmico, algumas pessoas, algumas das pessoas mais próximas do sheik sonharam que o novo sheik seria aquele suíço que tinha acabado de chegar, que era o Shun, e ele virou o sheik da Tarika, claro que teve gente que contestou e contesta até hoje, mas ele quando voltou para a Europa, imbuído dos seus ensinamentos, das suas iniciações, e do seu título de sheik, que seria de chefe da Tarika, ele disse, expressou exatamente qual seria o objetivo, com esta frase, eu vou islamizar a Europa, tudo o que ele fez foi para isso, e tudo o que o Guénon fez também foi para isso, eram agentes do sistema islâmico, meu Deus do céu, e agiram como normalmente o islâmico agiria, tentando islamizar o que pudesse, e a estratégia do sheik consistia em pegar nas elites intelectuais das demais religiões, os membros mais capacitados e mais ativos, e subjugá-los a uma concepção islâmica, realizando por este meio o programa que o Guénon, meio século antes, tinha dito o seguinte, restaurar a igreja católica sob orientação de mestres islâmicos, ou seja, seria uma pseudo igreja católica, dirigida por méduses de mestres sufis por trás, e o João estava tentando preparar esses mestres sufis para islamizar a igreja por dentro, meu Deus do céu, ou seja, isso é conservadorismo ocidental? Não, isso é islamismo, islamismo radical, na verdade, o cara estava fazendo isso muito antes de que aparecesse o primeiro problema de imigração islâmica, a imigração islâmica é apenas um aspecto externo da ocupação, a verdadeira ocupação era essa que o João estava fazendo, dominar a elite intelectual primeiro, e daí depois o resto vem, como sobre rodas, como se estivesse azeitado, se você domina a vida intelectual do país, você vai dominar a sua vida política, educacional, cultural, jurídica, etc, é inevitável, mas daí o seu title bound, viu lá que o João era um inimigo da modernidade, portanto deve ser um reacionário desgraçado, e está aqui o homem do João, como se eu fosse ainda um discípulo, um agente do João, 30 anos depois de eu ter saído da porcaria da tarica, atirando, xingando o cara de tudo quanto é nome, por quê? Porque eles desconfiaram de mim por algum motivo, que até eu não sei o que é, e eles usaram o seu método habitual, método usual de destruir os seus inimigos internos, fazer assédio judicial, fizeram assédio judicial comigo, só que falhou, outras pessoas destruíram muita gente nessa base, só que falhou porque a tarica no Brasil só tinha oito membros, então como o processo no Brasil exigiu oito testemunhas, só deu para fazer um processinho, isso não chega a ser um assédio judicial, é apenas uma encheção de saco judiciário, que me tomou dinheiro e tempo durante seis anos, ao fim dos quais eu fui obviamente absolvido, você é absolvido, você não paga pelo crime que você não cometeu, mas já gastou todo o seu dinheiro, e tem que sair agradecendo, o nosso maravilhoso sistema judiciário democrático, foi exatamente o que me aconteceu, o processo foi tão exaustivo, tão cansativo, tão trabalhoso, já contei, meu primeiro advogado ficou louco, teve um acesso de loucura, e saiu correndo com um revólver atrás das minhas testemunhas, tive que trocar de advogado evidentemente, o segundo advogado, teve um infarto e ficou inutilizado, ele troquei de advogado de novo, o terceiro advogado teve um infarto e morreu, e o quarto advogado, o terceiro advogado era o Mário Saad, porque o segundo era o Mário Simas, que tinha sido advogado da arquidiocese, falei, não, o homem da esquerda não funcionou, vou pegar um lado da direita, daí peguei o Mário Saad, que tinha sido advogado do Esquadrão da Morte, e também não adiantou, o Mário Saad morreu, daí o gênero do Mário Saad, que era um jovem judeu, terminou o processo para mim, terminou brilhantemente, e não quis nem me cobrar, ele falou, não, você já sofreu tanto com isso, que eu não vou nem cobrar, pode ir para casa, boa gente, então eu vi tudo isso, não estou contando, porque eu lia no livro, alguém me contou, tudo isso é a minha vida, e foi assim que eu saí da tarica do Chum, como o Chum, anos depois, eclodiu aquele escândalo de pedofilia, ele foi acusado de pedofilia, mas foi dez anos depois de eu sair de lá, e eu contava lá, não vi nada de pedofilia, não sabia de coisa nenhuma, mas como deu aquele escândalo de pedofilia, os caras tinham feito o diabo contra ele, e ele falou, não, eu não vou sair falando mal do cara, porque ele já se ferrou mesmo, bater em quem está apanhando, não é bonito, então deixa ele, Deus fez justiça, então ela está lembrando disso, porque eu li nas memórias do Jorge Gustor, ontem eu li, Jorge Gustor, o brilhante filósofo francês, ele no começo, ele teve a sua carreira muito atrapalhada, por um tal de Dr. Jean Laporte, o Jean Laporte só perseguia ele, rejeitava os trabalhos dele, não deixava, não deixou ele entrar na carreira universitária, ele já está desistindo da carreira universitária, quando aconteceu que o Jean Laporte morreu, e ele foi nomeado para o posto do Jean Laporte, ele não precisou fazer nada, a melhor vitória é essa que não dá trabalho nenhum, então com o Chouon, eu também não fiz nada contra ele, e ele se ferrou, então foi assim a coisa, você imagina o amor que eu tenho pelo Chouon, e pelos membros da tarifa, o homem me viu lá, ouviu dizer que eu era um membro da tarifa, e já concluiu, ah, está aqui, o tradicionalismo guanenonante e moderno, é uma das bases fundamentais do conservadorismo atual, e o representante disso é o Olavo, e decidiu explicar a minha vida, me explicando, como se eu fosse um Chouoniano, coisa que eu não sou absolutamente, eu já disse para vocês que, já quando eu estava, veja, quando eu desembarquei, era na cidade de Bloomington, indiana, e conheci o Chouon, imediatamente eu entendi que não era um método espiritual, por quê? Eu esperava, vou chegar lá e encontrar um velhinho que estava arrendo o chão da tarifa, vou levar um papo com ele e tal, e chegou lá um negócio, parecia assim, uma organização hierárquica, parecia o Vaticano, você não podia nem conversar com o Sheik sozinho, eu tinha que ter um funcionário lá para arbitrar, eu achei que não falava com você, falava com o funcionário, o funcionário repetiu, falava não, isso é palhaçada, quer dizer, isso aqui é um aparato feito para assustar, para intimidar o recém-chegado, você quer saber, intimidado, eu estou mesmo, porque eu não sei onde eu estou, não sei o que esses caras estão fazendo, e eu estou aqui no meio, mas, imediatamente eu entendi, eu tinha lido muitos livros do Chouon, os livros são maravilhosamente escritos, ele é um grande escritor, é um gênio, do ponto de vista literário, em parte filosófico, mas um mestre espiritual, ele não é nem cagando, por quê? Um mestre espiritual tem acima de tudo, o conhecimento da alma humana, o conhecimento da alma dos seus discípulos, que ele dirige, não é isso? e eu logo percebi que o Chouon era incapaz de distinguir um picareta de um homem honesto, ele não conseguia, ele acreditava no picareta e desconfiava de um homem honesto, ele achou que eu estava sacaneando, como é que eu ia sacanear ele, mas tinha um monte de cara sacaneando ele, inclusive comendo a mulher dele, e o cara não percebia, eu falei, mas que cato de mestre espiritual é esse? Esse cara não sabe dirigir uma bicicleta, ele não sabe dirigir um cirquinho de pulga, ele sabe escrever, claro, assim como Nietzsche também sabia escrever, muita gente sabe escrever maravilhosamente, mas não sabe dirigir sua própria vida, isso não é incomum no meio literário, veja, ter todos os talentos é muito difícil, gente, então eu já voltei para o Brasil, veja, já aconteceu isso, a primeira semana que eu conheci o cara, ele me nomeou Mucada, Mucada quer dizer representante, então, eu disse, como que eu posso ser Mucada ou representante do Chico, se eu não entendo nada desse negócio, acabei de chegar, tem algo errado aí, ele me nomeou Mucada, mas ele mandava as instruções para um outro cara, que então ficava com inveja de mim, queria brigar comigo, mas isso é sacanagem que o mestre, o mestre espiritual faz, o mestre espiritual faz uma sacanagem dessa, é claro que não, então ele era um fake, evidentemente, eu já achei que ele era fake, na época, mas não hoje então, depois de repensar tudo, e fazer uma reavaliação, mas o seu title bom, ele viu lá, Bannon, conservadorismo, Shouan, antimoderno, misturou tudo, fez uma meleca, aí chegou à conclusão de que eu era um membro do círculo do Bannon, o cara que, o representante do pensamento shouaniano ali, ele escreveu um livro sobre o Bannon, eu não li o livro inteiro, eu só li as partes que me citavam, claro, eu gosto mais de mim do que do Bannon, estou errado, então me interessei mais pelas partes que diziam, gosto do Bannon, mas gosto mais de mim, então eu fui lá, ver as partes que me representavam, não conseguia parar de dar risada, o cara nos Estados Unidos, ele faz uma carreira universitária com base nessa besteira, quer dizer, ele nem sabia que o projeto do Shouan não tinha nada a ver com conservadorismo ocidental, ao contrário, tinha que ver com islamização, que é um dos grandes inimigos do conservadorismo ocidental, quer dizer, o Shouan, na verdade, a obra dele, embora ele tenha esse negócio antimoderoso, ele contribuiu para a esquerda, ele foi um dos camaradas que provocaram, no cinema americano, a mudança para se tornar um cinema pró-indígena e anti-americano, isso aconteceu a partir dos anos 60, 70, graças, sobretudo, à amizade que o Shouan teve com o pajé da tribo sul, que era o, agora disse o nome do cara, sei lá, essa foi outra coisa, eu estava na casa do Ramakumara Somi, e vi uma foto do índio na parede dele, e eu achei, mas o índio estava esquisito, foi um negócio errado nesse índio, era um índio barbudo, o índio barbudo não existe, então eu fui ver, o índio era o Shouan, o Shouan era pajé honorário da tribo sul, ele começou o negócio da valorização da cultura e religiosidade indígena, e isso aí teve um efeito nos meios artísticos fabuloso, então os filmes de repente começaram, o filme era assim, todo branco era um bêbado assassino, e todo índio era um método espiritual, então milhares e milhares de filmes, então isso é o que o Shouan realmente fez, um patrão do multiculturalismo, evidentemente, então o que isso tem a ver com o conservadorismo, claro que qualquer conservador pode ler os livros do Shouan, e gostar, mas ele não vai poder seguir a estratégia do Shouan, porque a estratégia é contra ele, meu Deus do céu, é conservador, mas quer islamizar o país, qual é? Então, esse Taite Ombão, ele é uma espécie de Sérgio Moro, um burrão, que não entende nada de nada, e quer dar palpite, e ser gostosão da ciência social, é isso que aconteceu, gente, isso tem no mundo inteiro, mas não tem tanto quanto no Brasil, se também, é claro, com Taite Ombão, não consegue ser ministro de Estado.